Oi pessoal, meu nome é Sidney Matias e nesse vídeo vou falar um pouco do passado, do presente e do futuro. Então vamos lá. O canal foi criado em março de 2007 e já tem 12 anos. Como canal Retro Gamer, ele começou dia 14 de janeiro de 2018, com o primeiro vídeo que eu postei do jogo Xevils de arcade. Em janeiro de 2020, o canal completa 2 anos nesse formato Retro Gamer. Fiz no total 2.274 vídeos, sendo 1.131 vídeos de consoles, 996 vídeos de arcade e 10 vídeos de tutoriais. No que tange as navinhas, foram 407 vídeos de navinhas arcade e 640 vídeos de navinhas de console. Total de 1.047 vídeos de navinhas. Depois de postar o vídeo do Xevils, eu defini a primeira meta dos vídeos. Fazer todos os vídeos de jogos de nave de arcade que eu gosto, conheço ou que considero relevantes em termos históricos. Depois de um mês postando, eu expandi essa meta para todos os outros gêneros de jogos de arcade. No auge dessas postagens, eu cheguei a fazer 11 vídeos por dia, mas acabei me estressando. Passei a fazer 5 vídeos por dia e depois de um tempo fiquei nos 3 vídeos por dia. As lives vieram, se não me engano, umas 3 ou 4 semanas depois da postagem do Xevils. Lá pelo mês de junho de 2018, comecei a fazer a segunda meta de vídeos, jogos de nave de console. Depois, já em 2019, eu expandi essa meta para jogos de nave e tiro de console. No final de 2018, voltei a fazer vídeos de arcade do Mami que eu havia negligenciado. Depois, fiz vídeos de sistemas Model 2, Model 3 e Naomi. No começo de 2019, voltei a fazer vídeos de navinhas de consoles e jogos de tiro. Mas dessa vez abordando outros gêneros, especificamente abordando consoles Atari 2600, Odisei, InterVision, ColecoVision e MSX. Depois, também fiz vídeos de outros gêneros para sistemas que têm poucos jogos ou que eu tenho poucos jogos. No caso, foram os sistemas Atari Lynx, Atari Jaguar, SEGA CD, SEGA 32X, 3DO, PS1, PS2, PSP, Dreamcast, NEC PC98 e X68000. A meta de jogos de nave e tiro de consoles acabou em novembro com o console PSP. Agora, em dezembro, terminei minha produção de vídeos com pendência de vídeos de jogos de Mami que vinham se acumulando desde o começo de 2019. Então, agora eu iria começar uma nova meta. Mas devido aos vários problemas que tive ao longo de 2019, entre eles problemas com haters, problemas com a plataforma do YouTube e principalmente problemas pessoais, eu não estou mais motivado a continuar fazendo vídeos. Sendo assim, a partir de agora, o canal será voltado apenas a live, já que é muito mais fácil só fazer live ao invés de gravar, editar e postar um vídeo offline. Vídeos offline, se eu fizer, terá de tutorial. Haverá dois tipos de live. Uma live convencional, que eu posso não atender a pedidos, vai depender do jogo que pedirem, se pedir um jogo ruim, eu já vou descartar logo de cara. E essa live convencional, a princípio, será aleatória. Eventualmente, pode ser que eu volte a ter um horário fixo, mas isso vai depender de um monte de coisas e alguns fatores eu não tenho controle, como foi o caso do curso que eu fui obrigado a fazer esse ano por exigência do INSS. Outro tipo de live vai funcionar como substituta dos vídeos offline que eu vinha fazendo. Serão lives provavelmente curtas, veremos, onde eu vou jogar apenas um jogo de um sistema e o título da live terá a nomenclatura que eu criei para nomear meus vídeos, ou seja, nome do jogo, seguido de parênteses com o sistema, o fabricante e o ano do jogo. Talvez eu adicione o termo live para diferenciar dos vídeos offline. Esse segundo tipo de live, eu tenho a intenção de fazer uma por dia, todos os dias, mas em horário totalmente aleatório. E ao final, elas serão adicionadas às playlists dos vídeos offline que eu fazia. Nesse segundo tipo de live, eu vou estar comentando o jogo, xingando ele se for ruim e blá blá blá. Vou estar convencendo com quem aparecer na live, mas não irei atender nenhum pedido. Então é isso pessoal, assim será o canal em 2020. Um canal só de lives, onde eu vou fazer as coisas do jeito que der, sem estresse e sem sacrificar meu tempo. Talvez as lives convencionais eu reduza o tempo também. de ir para o live com duas horas. Agradeço a todos que me ajudaram nos últimos dois anos de canal, e espero que 2020 seja um ano melhor. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo, se inscrevam no canal, tenham o like, e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.